Para ajudar as famílias em maior vulnerabilidade, o governo de Minas começou hoje a pagar o Auxílio Emergencial Mineiro. A escala do pagamento varia de acordo com a data de aniversário do responsável familiar. O benefício, no valor de R$ 600,00, é pago em parcela única e segue a seguinte ordem. Hoje receberam o recurso os responsáveis familiares que fazem aniversário nos meses de janeiro e fevereiro. Amanhã será a vez dos que fazem em março e abril. No dia 18, o pagamento acontece para aniversariantes dos meses de maio e junho. Dia 19, para os que fazem julho e agosto. Dia 20, setembro e outubro. E no dia 21, para quem nasceu nos meses de novembro e dezembro. A expectativa é que mais de um milhão de famílias mineiras recebam o recurso.